O governo do Japão inaugura o projeto de construção em edifício FOM, Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia, Universidade Nacional Timor-Lorosai. Construção refere e construí-los de companhia Nissan Construction LTD, rogou duração, tempo, fulança no recensia. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, ATT, área Engenharia na Saúde, precisa condição de diferença, rogou condição, ciracelo, tamba, área, rua, né? Importante teve a escolha de desenvolver nação, né? O edifício de ver vai correr em Itaimabura, serradia a condição de aprendizagem e a área importante vai desenvolver em Itaimabara. O edifício de ver, em Itaimabara, a área de engenharia, Etaimabara, Aéimabara, a área de engenharia, e até o edifício de ver, não diferenças de seus produtos e seus concessores. O edifício de ver, em Itaimabara, a área de engenharia, a equipamentos de espessa, e as pessoas precisam seriam a internet, e as pessoas que têm de ver, e as pessoas que têm de ver, é importante para a área de esinos superior. A área de engenharia não precisamos de condição de energia para a estrutura de equipamento. A área de engenharia é uma capacidade de atratar o serviço e emprego. A gente pode desenvolver um projeto empresarial para atratar o serviço, não tira o serviço. Iafaten Hanessan, reitor UNTL, Francisco Miguel Martins Sateten. Universidade agradece a todos os povos japão que ajuda o orçamento onde construa edifício, onde ajuda os estudantes da área de ciência e tecnologia e da UNTL. No entanto, ITA agradece a todos os povos japão que dispõe de ajuda para a faculdade de engenharia e ciência e tecnologia. A gente pode fazer um operador de desenvolvimento nação. A gente pode fazer um operador e técnico de engenharia na faculdade de engenharia. A gente não pode construir a nação, mas tem que ser técnico. A gente pode fazer um apoio para a faculdade de engenharia e ciência e tecnologia. Também, ITA agradecer ao enteibis, ao povo japonês, aos membros dos governos, à embaixada, já organizamos o melhor possível. O projeto refere-se ao serviço do trabalhador local que desenvolve em uma área de 1 milhão 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 de 1 milhão. A edificação é composta pela Aula de Aprendizagem Rua Nulo, Auditorium e Jardim da Atosat, Biblioteca, Escritorio e Decanos docentes docentes, e muitas deficiências do centro de acesso ao Laboratório e Departamento 5. Jenny Fernandes, Jaime dos Santos, GML. Obrigado.